Aqui em BH, uma hora e 20 minutos. Aqui em BH, a passagem de ônibus teve aumento de 11%. Mas em Contagem, o prefeito barrou e o preço continua como está. Agora, alerta na sua tela. Pra quem usa o transporte público em Contagem, sobram reclamações. É ônibus velho, ele demora o 7700, é mais de duas horas pra poder passar pra ir pra Belo Horizonte. Até pra sentar dentro do ônibus ali é uma tristeza, viu? Cadeira rasgada. Na cidade, 2 milhões e meio de passageiros usam as 48 linhas de ônibus todo mês. E em meio aos problemas, os dois consórcios de empresas que prestam o serviço enviaram à prefeitura um relatório alegando defasagem no preço da tarifa e solicitando reajuste. A prefeitura se reuniu com as empresas de ônibus pra avaliar o pedido e barrou o aumento nas passagens. As empresas concessionárias do município solicitaram um aumento da ordem de 17%, solicitando um aumento pra 4,75. Hoje a tarifa praticada que eles ganharam na justiça é de 4,5 reais. A avaliação da prefeitura é que o sistema oferece um péssimo serviço à população. A avaliação da população também é essa. Nós exigimos, portanto, dos concessionários e a minha recomendação é que a gente convoque o Conselho Municipal de Transportes. A prefeitura vai apresentar como condição sine qua non para discutir qualquer aumento de tarifa a melhoria na qualidade do sistema e na qualidade dos serviços prestadores para a população. No dia 4 de janeiro acontece a reunião do Conselho Municipal de Transportes de Contagem, formado por representantes da prefeitura, vereadores, usuários dos ônibus e membros dos consórcios. As empresas vão apresentar as justificativas para o aumento de 17% nas tarifas. E só então vai haver a decisão final sobre o valor das passagens. Fica aqui a posição da prefeitura de estar a favor do usuário dos transportes e não das empresas. Nós vamos discutir a minha recomendação para o Conselho. É que não discuta o aumento de tarifa sem discutir a melhoria do serviço. Em 2019, a prefeitura pretende implantar um sistema de integração entre as linhas para que os usuários paguem apenas uma tarifa. Olha, eu vou para um rápido intervalo, uma hora e 23 minutos. É rápido mesmo. Na volta, muito mais notícias para você aqui no Alter.